Let's play Elton Ritkerro chegando com mais um vídeo Agora estreando o novo quadro que eu prometi há um bom tempo desde aquele vídeo lá do Rockman Ciel Bem, sejam bem-vindos ao quadro Jogo dos Inscritos Seria simplesmente mostrar um pouco do trabalhinho de algum de vocês, né? De alguns que têm em mente fazer, criar jogos, coisas do tipo Eu também tive meus tempos também fodásticos de criar jogos há muito tempo atrás Então é isso, meus caros Bom, e pra começar, é hora de cumprir uma dívida Senhor Okamaru OBRS, finalmente chegou a hora de mostrar o jogo dele E ele será o primeiro que eu espero de vários que viram aqui Bom, senhores, eu lhes apresento o jogo Jornadas Elementares E eu espero que então que vocês se divirtam Antes de começar, vamos ressaltar uma coisa breve Como se trata de um jogo demo, então é normal que vai ter umas ratinhas Olha lá, aquele vídeo do Rockman Ciel foi um exemplo disso Então, não vamos fazer comparações tipo Ó, esse gráfico tá inferior a BF, essas p***s Pelo amor, né? Vamos ressaltar que é jogo de RPG Maker isso aqui, né? Bom, já falei muito Sem delongas, vamos começar essa bodega Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O Criador Senhor Okamara já me informou que a intro aqui é um pouquinho longa. Mano, tá na cara que isso aí é o Big Boss dessa p***, né? Então, desnecessário dizer, né? Ah, bons tempos, eu até lembro que eu fazia alguns jogos de RPG Maker. Até tentei um do Brute Fire 4, eu até lembro que eu tinha até umas skins do jogo. Só que eu perdi elas, sou um filho da p***. Isso, agora vai mostrar aos negros que o Prime não vai oferecer nada, vai se f***, vai ver? Se f***, c***, bicho. Esse aí vai ser só pra informar spoiler. Isso aí vai ser corrompido. Já é, eles. Tá na cara que isso aí vai ser outro filho da p*** que tá traseiro. Agora, ó que beleza, ó o exército. É aquela tipo de história de vilão, né? Vai ganhando força, essas coisas do tipo e pá. Bem, o grande objetivo mesmo é mostrar o jogo em ação mesmo. Tá certo, já tá em ação, mas vamos tentar avançar um pouco essa intro. Claro, vou cortar as partes, né? Beleza, aqui vai ser um outro momentinho de bate-papo. É aqui que surge a trama da história do jogo do nosso caro Camaro BRS. Que eles vão criar as pedras relacionadas aos elementos de cada um, né? Pra evitar que... É obviamente que o nosso caro vilão Rei Sombro tá de olho neles, né? Porque sabe do poder de cada um deles, né? Eles vão converter a energia deles em pedras. E levá-las pra longe antes que esse mar de flecha, gente, p***, venha dominar essa força. Bom, aqui eles vão criar as pedras que eu falei. Cada um relacionado ao elemento em questão. Prontinho, agora eles vão criar as gemas, né? Como eu falei, né? Agora eles vão enviá-las pro... Pra o mais longe possível. Antes que aquele puto mardito Rei Sombrio venha. E, cê sabe, né? Lá foram elas. Pois é, f***. Tinha que acontecer isso, né? Eu falei que ele estaria chegando, né? Desnecessário o que vai acontecer a seguir, né? Eu já vou nem enrolar muito. Já vou cortar e cês vão entender o que eu tô querendo dizer. Tentativa frustrada de ataque, né? Já sabemos o que vai acontecer, né? Pois é, aí, ó. Já era, serviu tudo. Beleza, agora já tava meio que sabendo que... As pedras foram enviadas pra outras pessoas. Pra tentar dominar os poderes. De maneira correta, né? Bom, os escolhidos, né? Desnecessário dizer que são eles que vão ser os domina... Os que vão possuir as pedras. Cabras, Pedras, Pedras, Adelar dias, Barras, Cadras, Chaque. DOMINIs, Amém. 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 Muito bem. As gemas chegaram. Como eu falei, né? Dentro daquela parte da caverna. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto